Vamos lá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está chegando, eu sou o Eduardo Bittencourt de Miraflores, estamos aí fazendo uma gravação, fazia horas que eu não gravava e eu andei pensando, antes de mais nada deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar a gente as novidades, então sejam todos bem-vindos, o que eu queria dizer, hoje o comentário que eu tenho para falar é sobre a guerra, guerra é uma coisa que a gente não quer que aconteça, eu particularmente não gostaria que acontecesse relacionado a, mesmo sendo que o pessoal mais próximo a mim diz, ah nada a ver, não vai acontecer, isso não vai chegar a afetar o Brasil, como não vai afetar o Brasil, você já parou para pensar a situação como seria, a gente está vivendo um problema de insumos, entendeu, o nosso problema relacionado a insumo, ele não está conseguindo nem chips de automóveis, entendeu, então a gente depende de insumos médicos, né, da China e de outros países também, a gente compra muita coisa, então se chega a acontecer uma guerra, o que que vai acontecer, nós teremos um problema de insumo, que vai de comida e tecnologia, entendeu, insumos médicos então, agora imagina se você está no meio de uma guerra, você, como outros países, a China pode ser que venha se aliar com a Rússia, entendeu, que não é uma coisa nem um pouco interessante, mas isso há de acontecer até porque eles têm mais ou menos uma ideologia parecida, né, como todos nós sabemos, eles são comunistas, né, seus líderes são capitalistas, né, mas o povo vive nessa demanda assim de vida que é comunismo e acredita que isso aí é muito bom, né, em parte, né, porque isso aí vem de uma doutrina, agora quando você não conhece uma coisa diferente é complexo, né, quando você acredita que aquilo é, só que a história mostra que tem coisas muito ruins, né, agora falando, o que aconteceu, o presidente da Argentina atualmente, né, ele simplesmente está querendo deixar de fazer negócio com o FMI para fazer negócio com a Rússia, isso é uma coisa muito preocupante porque a Rússia é um país que vai cobrar, a Rússia não é o FMI que você pode ficar devendo e ficar renegociando dívida, renegociando dívida, renegociando dívida, a Rússia tem um histórico muito complexo, por exemplo, se você for pegar o seu povo, que é o próprio povo deles, que a princípio são os ucranianos, o que aconteceu com os ucranianos? Os ucranianos, além de serem quase escravizados, eles foram colocados em parte até em campos de concentração e muitos milhões morreram de fome, então, se a Argentina ou o governo da Argentina está achando que está fazendo um bom negócio, eu acho que é bom ele rever os conceitos, porque eu acho que diferentemente do FMI, a Rússia pode cobrar, só que a Rússia cobrando, a Rússia pode ser que venha até invadir o seu país por causa de uma dívida, eu não duvido de nada dos russos, se você acredita que isso não poderia acontecer, eu acho que você não estudou o histórico deles, toda a Europa lá, ela sempre foi constituída desde o começo da humanidade deles, de invasões, entendeu? Não só invasões, eles invadiam, eles escravizavam, eles matavam, eles estupravam, isso quase todos os países fizeram um contra o outro, entendeu? Sempre que possível, eles tentavam isso e sempre tentavam dominar a terra mais fraca, o povo mais fraco. Eu não vejo, hoje eles tentam fazer isso economicamente, mas isso não quer dizer que eles o façam, só que isso agora pode acontecer, eu não sei a que ponto pode chegar o fato de surgir uma guerra hoje em dia, o que pode acontecer com a população mundial, sabe? Nós temos vários problemas aí que tem que ser pautados, porque a gente pode chegar a um problema de uma catástrofe mundial, só que o pessoal acha que não, que nada a ver com isso e tal. Eu estou torcendo para que não aconteça nada, que o pessoal se resolva. Só que os ucranianos lá, eles querem liberdade, eles se sentiram presos relacionados à Rússia durante muito tempo, então é um país que está lutando pela sua liberdade. Eu acho que o certo, no meu ponto de vista, seria deixar o país da Ucrânia para os ucranianos e que eles virem um novo país. Ou agora, da forma como está a Rússia querendo tomar o que é deles, mas depois de toda a ruindade que eles fizeram com os ucranianos? É sério isso? Muita gente diz, principalmente o pessoal que é apoiador do comunismo, diz, não, mas ele é um país da Rússia, é uma terra da Rússia, entendeu? Mas é uma terra da Rússia do qual o povo não se sente feliz com a administração, né? E, tipo, não se sente feliz com a ditadura que foi sendo imposta, entendeu? Para a sua população e para o seu povo, né? Então, é uma coisa muito complexa, muito complicada. Eu acho, é, 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 muita gente falando isso, ah, não sei o que, é deles, é deles, é deles, é deles. Então, partindo desse princípio, a terra aqui no Brasil também é nossa, se nós vamos lá pegar a Amazônia e escravizaria os índios, mataria os índios, deixava os índios em campos de concentração, deixava eles passarem fome, é assim que funciona? Né? A Rússia fez isso, entendeu? Com o povo que estava lá vivendo. A gente tem que deixar de ser menos hipócrita e ver a situação como ela é de uma forma real. Aí, acham muito bonitinho falar as coisas, mas ver a real situação que pode ser. Agora, nós somos uma população livre. O brasileiro é livre, independente de qualquer situação, nós somos livres. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho muito engraçado, o pessoal fala tanto aí, ah, não sei o que, índio, índio, isso aqui vamos proteger. Cara, os índios aqui do Rio Grande do Sul estão um matando a aldeia do outro para tomar as terras, velho. E não é garimpeiro, não é não sei o que, é índio contra índio. Isso aí não está sendo focado, não está sendo divulgado na mídia, mas é o que está acontecendo. Muito ralamente aí está sendo falado aí, porque é uma matéria. Mas o que está acontecendo aqui é que um está matando o outro. Nós estamos aí acompanhando as coisas, os andamentos das situações, né? Aqui ficou minha opinião aqui sobre o que eu acho sobre a guerra. Não deixe de acompanhar aí no Twitter, né? No Instagram, no YouTube, aqui, né? Que eu vou seguir fazendo aí os vídeos aí, para quem quiser acompanhar. E agora essa aqui é a parte da opinião. Quem quiser acompanhar também, acompanha a parte ali que é a que eu mais gosto de fazer, que é na área de gastronomia, que eu vou estar sempre botando e postando sobre pratos fáceis, assim, alguma coisa assim que vocês não entendem, assim, vocês também podem pedir aí alguma dica, alguma coisa sobre tempero, sobre preparação de alimentos. Quem quiser aí entrar em contato comigo, pode falar. Eu sou muito acessível a todo mundo. Falo com todo mundo numa boa. Estou torcendo aí para que não aconteça nada. Embora os Estados Unidos aí tenham mandado agora 3 mil homens lá e vão tudo para a fronteira, eu acho que a Rússia tem um exército lá que possa fazer uma invasão que pode ser até em um dia, isso pode ser catastrófico. A gente pode ter um acontecimento aí de perder sei lá quantas vidas num único dia, num único confronto. E a Ucrânia quer liberdade. A Rússia quer tomar o que é seu, digamos, né? Mas é seu, depois de tudo que eles fizeram com o seu próprio povo, é seu, dá para considerar seu. Essa é a questão que fica, né? Então tá, pessoal. A todos um muito obrigado aí, quem me acompanhou. Fico muito feliz aí para quem dá um like aí, dá uma curtida aí que eu vou postando aí minhas opiniões aí sobre os acontecimentos aí sobre o mundo. Aí eu vou botando aqui o que eu acho na minha opinião sobre as coisas mais verídicas que acontecem no cotidiano do dia a dia e no mundo, tá? Eu tô apanhando aqui porque eu tô aprendendo ainda a fazer, aos poucos eu vou configurando, cada vez vai estar melhor configurando. Por enquanto aí eu tô com... Tô aqui com coisa, mas eu tô com uma boquinha de Alking Dead que é... Mas depois eu vou configurar melhor aí vai ficar mais bacana. A todos um abraço e tudo de bom aí para vocês. Acompanhem o canal aí, acompanhem minhas matérias e minhas loucuras e as coisas que eu gosto. Não deixem de entrar lá nos playlists. Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Obrigado.